Amar, santa-te, Senhor, e a Deus é Tu, e a Deus é Tu. Enquanto em ti, Jesus vinha em glória, e ao nascer-lés, então me transporta. Enquanto em ti, Jesus vinha em glória, e ao nascer-lés, então me transporta. Amar, santa-te, Senhor, e ao nascer-lés, então me transporta. Amar, santa-te, Senhor, e ao nascer-lés, então me transporta. Amar, santa-te, Senhor, e ao nascer-lés, então me transporta. Amar, santa-te, Senhor, e ao nascer-lés, então me transporta. Amar, santa-te, Senhor, e ao nascer-lés, então me transporta. coisas imensais vai depender total de você Jesus tem e tem quantas vezes nós queríamos e não temos quantas vezes alguém chega no nosso lar conta aquela queixa tão grande que nós ficamos até preocupados e adoecemos porque nada possamos fazê-los com aquele caso que foi apresentado a nós mas aqui eu quero me dizer para todos que a questão os que estão bem citadinhos e os que estão bem no final, neste galão aí me pego uma coisa eu tenho a lhe dizer coloque a sua fé em ação e o seu pedido hoje Deus me abri-me mas que desafio tão grande é esse irmã meu desafio o seu pedido seja vendido hoje porque o meu Deus e o seu Deus e o nosso Deus ele faz mágica se hoje ele não quiser determinar vitória mas eu lhe garanto que ele consola o seu coração e com a consolação que ele vai lhe dar você ficará guardando o tempo da vitória você não vai mais ficar perturbado nem tão pouco perder o momento do seu sono nem tão pouco ao chegar na mesa vai ficar sem se alimentar porque hoje Jesus pode resolver você ficará guardando lhe dá uma direção divina para você se manter no padrão que ele quer se ele quer você cantar um canto e não pare de cantar meu Deus tudo isso ele determinou para chorar chora chora porque ele vai estudar todas as suas lágrimas porque alguém até fica até preocupado com você porque ela chora tanto é porque ela tem um consolador ele tem um consolador ele tem que resolve o problema e nesta tarde abre o seu coração eu nem sei o que Deus vai fazer aqui hoje nós nem sabemos eu nem sei o que Deus vai fazer comigo hoje aqui você também não sabe se você soubesse você estaria com outro comportamento não estava com essa inquietude tão grande eu lembro de uma irmã ela testificou lá na nossa funeração que ela pediu para Jesus aposentar o seu marido ela orou já chorou pediu e ela disse para o Senhor tu não queres eu não vou mais te pedir por essa causa não vou mais te falar e no outro dia para a decepção dela no correio estava carta ele estava aposentado Jesus já me deu vitória mas tudo tinha chegado nas suas mãos minha irmã e meu irmão Jesus já me deu vitória e como quem vai uma festa de casamento uma festa de 15 anos quem vai uma festa de 15 anos e tem condições comprar um presente de festa não mas quem vai receber está sabendo qual é o presente muitas vezes a pessoa comprou um presente por mês por mais dias e guardou esperando o dia do evento da festa Jesus já assinou a sua vitória ele tem aquele propósito e não quer assinou para o querer de Deus mas aguarde que já vai e na outra volta e na outra volta você vai dizer só o Senhor Deus eu não estou em posse de um povo porque ele é maravilhoso eu estava na missão quantas vezes alguém pensa que é brincadeira nas madrugadas frias em vez de estar deitada naquela cama que Deus me deu deixa a cama com aquele corpo tão lindo seu rosto tão lindo porque o rosto do salvo é bonito menino que é complexo que o seu rosto é feio porque a feiúda já passou era quando você não era um evangélico porque agora você tem o brilho de Cristo e é o tanto que as pessoas que me encontram dizem menina o que está acontecendo contigo cada que me deve mais nova é a raiz de Gessé que estamos no assunto a qualquer momento na sua vida e você toda se enxofre há pessoas fumidas em cidade e mostram-se mais sério sabe por quê? porque o pecado que esgosto é um amigo que nós temos quantas vezes minha irmã você sai para um lugar que quer um lugar mais oculto para estrela e fazer a tristeza quando você vai entrando já na caverna Jeová dizia eu quero você na sala do bombeiro é uma hora na sua boca ó de Deus e mais para o pecado e mais para o pecado volta e agora você como o que está acontecendo o que está acontecendo é o cheiro da glória de Deus então por isso neste acaso alguém pensa que aquelas horas que nós passamos naquele estresse de Zíquilo Deus pensa que é coisa simples é não Jeová está juntando somando 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 para lhe dar um resultado agora que o consultador deixe o pó para você cantar caminhando o que é ele está somando todos os seus esforços para lhe entregar o que você está levando de paredes aqui tem 15 anos que nós estamos aqui nos últimos 15 anos viu dá muito a comissão eu estava a dizer eles estão nas garotinhas 15 anos uma lua mas olha que irmã que é estranha você hoje está com a idade de 15 anos então por isso alegres eu sou novo que é a nossa força e nesta tarde nesta festa de 15 anos está ali alegre que está a esperança Jesus me falou que um pouquinho de paciência repara sinta a doçura da esperança alegre que nós é uma esperança sempre paciente nessa crise que você está passando agora percebere na oração e volte para enriquecer alguém com seu testemunho alguém precisa ouvir como Deus trabalhou na sua vida eu quero dizer para os irmãos que o Senhor tem me ajudado muito estou alegre e feliz com este tema quando diz assim alegrai-vos na esperança aleluia todo crente tem essa esperança eu vou ler o versículo aqui em as romãs dos 5 e nós vamos ver a esperança do grande aleluia em que está visitada e como surgiu louvado seja o nome do Senhor glória aqui em romãs dos 5 diz assim sendo foi justificado pela fé temos paz com Deus por nós o Senhor Jesus Cristo pela qual também tendo a entrada pela fé a extragraça na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus e não somente isso mas também nos gloriamos na tribulação sabendo a esperança e a esperança não traz confusão portanto o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos espetar a baranda chega e calma a baranda glória a Deus quando chego ali que dorme o meu joelho agradeço a Deus porque ali cheguei eu me levarei a Deus mais que o Senhor estou aqui mas não estou ao dirigente o dirigente do Senhor estou aqui na tua direção a barilha na xerêvega na lignávia ensina-nos o que temos a vida com este trabalho dizem que a igreja é um jardim e vejo aqui umas cores e sinto a cristianos odores e cheio de jardim então pergunte-o agora aqui é um jardim vamos respondam já sabem então eu vou responder com toda convicção aqui é um jardim do Círculo do Brasil mais grato a ti mais grato a ti mais grato a ti mais consagrado ó paz e Senhor mais um brilhado mais grato a ti mais grato a ti mais grato a ti a santidade a paz e a fé a paz e a fé mais grato a ti mais grato a ti mais consagrado O que ninguém poderia fazer Pra vos pegar, prometer-se assim Sangue do qual sempre posso vencer Atrapa-te, atrapa-te As mãos sagrado, ó Vá de Senhor As mãos brilhado e cheio de amor Atrapa-te, atrapa-te As mãos brilhado e cheio de amor As mãos brilhado e cheio de amor Ó Vá de Senhor As dominado e cheio de amor As mãos brilhado e cheio de amor As mãos brilhado e cheio de amor As mãos brilhado e cheio de amor Não sei a sua necessidade O seu problema Qual é a sua circunstância Mas eu quero lhe dizer Que o Deus nos impossível Está aqui nesta tarde E não se esqueça Que o tamanho do seu Deus É o tamanho da sua fé Glória a Deus Eu me enlouco ao seu apoio Se a igreja quiser me ajudar Eu agradeço em nome de Jesus Amém 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 E agora vou me abençoar Não chores mais e não temas Porque estou comigo Pra ter problemas Que estás abatido Mas eu digo Não fico já assim Estargas no porto a causa E o futuro visitado Eu não sou Jesus Estou ao seu lado Na hora eu me abençoar Se desculpa Olha Quero dar coroa de espinho Que estou eu fazer Os tragos que me Traspassaram Perdoar meu Meu sangue Aprender na ceia Eu vi a cair ao chão Que foi por pata Ao desafio Não foi irmão Toda a entrada Eu sou o poder Que tem uma música Nem um centro Comunidade Nem um gênero Que eu perdi Na minha hora Eu fui desamparado Sou poder dos teus pecados Mas eu estou aqui pra te ajudar Não, não chores mais Que me faz todos os teus problemas Eu a resolvi Não, não fiz assim Mas ele morri e pedi a mim Das lâmpada Eu estou aqui 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 Salmo 27 Salmo 27 Eu estou aqui 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 o pedido de toda mãe chegou o pedido até uma folha de caderno grande e chegou até assim é porque confia, amém? pode estender a mão pra cá igreja vamos pedir nessa tarde também todo esse trabalho para que o Senhor batize o Espírito Santo confia em sua alma o Senhor não foi embora Jesus está aqui pode nesta tarde fechar a boca do leão fechar a cova fechar tudo realmente que esteja atrapalhando a tua fé porque na dúvida Deus não opera então levante a mão mesmo pela fé levante Deus Senhor nosso Deus e Pai todo poderoso nesta tarde estamos aqui na tua presença nesta festa de aniversário neste ciclo de ação quando ouvimos já as tuas servas falar do teu amor Deus serva a tua palavra e estamos aqui Senhor Jesus ошysz pedidos da ação Senhor embaixo pedidos da murar outros gando ir até meu derrotismo tem a de nós tem a de nós e tem a de nós Corremos em teu lar e agradecer E agradecer-te por tua obra em nossas vidas Ouvirmos em teu infinito amor e amor O sol do leite, o Deus eterno Sob o imor da terra e céu